É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda veem, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de estar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos, que se veem. A gente tem que arrumar um jeito de estar para eles. A gente tem que arrumar um jeito de estar para eles. A gente tem que arrumar um jeito de estar para eles. Se você for capaz de soltar a sua voz E tomar o prece de criança Então, começar outros vão te acompanhar E cantar com a minha esperança Deixe que esse canto vai lembrar o mundo Pra trazer o mundo, dividir o mundo Só o amor, o mundo que já se fez E a força da paz, de todas, nunca fez Venha chamar e orar Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto há dor e sofrimento e falta A gente ainda tem A banqueira vem os fundos que a vida vem A banqueira vem os fundos que a vida vem A banqueira vem os fundos que a vida vem Deus nos deu a vida A inteligência, a capacidade De praticarmos o amor A decência, a bondade E para agradecer É que juntos hoje estamos Por um mundo mais aberto Se por amor Tudo em nome de Deus Tudo em nome de Deus Se pelas ruas só de anos A injustiça, a injustiça, a injustiça A injustiça te dá medo É de fazer a sua paz O coração, o amor, o sinto Somos todos que só metade E completos, só serenos O amor, o amor, o sinto O amor, o sinto Eu já aprendi O que você me afirma O que já chegou O dia da paz E se você acha que já fez um pouco, mas não vou com mais Eu não vou usar os braços, fingir que não é comigo Eu sou parte disso tudo, sem isso não consigo Uma palavra de mim, de fé e de deão Pode ser o que é preciso, uma conversa na mudança E já chegou, o dia do bem Eu já acredito que você é repetitado bem E já chegou, o dia do bem Se você acha que já fez um pouco, mas não vou com mais E já chegou, o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também E já chegou, o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, mas não vou com mais E já chegou, o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também E já chegou, o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, mas não vou com mais E já chegou, o dia do bem Se você acha que já fez um pouco, mas não vou com mais E já chegou, o dia da paz E você acha que já fez um pouco, mas não vou com mais E já chegou, o dia do bem